É um pitbull, pitbull, caralho, Rottweiler, macho, faz xixi fingido, gente, estamos chegando no... Tá doando ali, vamos filmar, vamos lá. Filma lá, Eduardo, para de fazer eu passar vergonha. Ah, quanta coisa. Ah, ela tá doando, você vai ali comprar, ainda tá fechado. Que doa, gente. Virado no giraia, tudo cheio, muito cheio. Hoje a gente não quer pegar nada, a gente só quer ver se tem algum eletro. A tia ali, ó, tinha que ser mineira mesmo. É, passando pela minha câmera. Não é bonito. Ah, tem uma tia ali vendendo, o que tá escrito ali? Cantinho Mineiro. Ah, é do que é? Deve ter escrito, não vai abrir? Abril, bora. Olha lá, gente, parece o fim do mundo, ó, tá vendo? Pô, vai inquilando como se não houvesse amanhã. Tá doce ou não? Da próxima vez vem com o Lula. O cara compra um carro desse, compra um Uno. Ah, não tem vaga não, não tem vaga nem pro Uno. Vai entrando como se não tivesse mais dinheiro. Eu não vou pegar roupa, não vou pegar bolsa, não vou pegar nada. Eu tô suave. Eu quero ver se tem algum eletrodoméstico da hora. Pô, eu vi o Matthew Jackson. Ele tá ali, ó. O Eduardo chama aquele rapaz aí de Michael Jackson. Não é que é o nome? Jackson's Five. Muito. Muito. Gente, a descrição do meu marido é zero. A gente chegar lá? Voltamos. Meus anos. Eu não vou gritar porque eu tô com fone. Agora eu vou tentar gravar de fone porque eu não preciso ficar gritando. E vocês escutam melhor. Tô aqui com o meu amor. Estamos procurando emprego. Agora nós estamos procurando emprego. Estamos não, né? Eu tô de companhia. Porque era pra mim ter ficado em casa. Mas eu quis ir lá no bazar pra ver se realmente tinha alguma coisa. Mas hoje não tinha nada, né, meu bem? Não, não tinha nada. Tinha não, gente. Tava com... Hoje tinha resto do resto de sábado, sabe? E tava muito zoado. Tipo, meu filho bota o carro quebrado na vaga preferencial. Então, tava quebrado do quebrado as coisas. Tinha bastante eletrodoméstico por dez reais. Mas a metade era cento e dez. A outra metade vinha faltando peça. E era duzentos e vinte, mas vinha faltando peça. Tinha um juicer. Não sei de que marca que era. Acho que era da Mallory. E também tava bem zoado. As coisas estavam bem zoadas. Resumindo era assim. E o que não estava muito zoado não era dez reais. Era vinte, trinta, quarenta. E eles estão colocando o preço em cima agora. Pra gente não ficar perguntando toda hora. Que eu acho muito bom. E é isso. Eu chamo ele de nego, de du, de amor e assim vai. O du já levou currículo em uma agência. Agora estamos indo em outra. É o que tem por enquanto, gente. Meus dentes estão todos, sem exceção, todos doendo muito. Essa fase de adaptação é muito ruim. E então é isso. Estou... Vou buscar um refri. Sei que o ângulo não favorece, gente. Mas é o máximo que eu posso fazer pra não ficar com cara de doida. Andando na rua e falando que sei lá. Ele foi levar o currículo em outra agência. Ai, que susto. E eu não vou buscar um refri. Porque eu estou com a boca muito seca. Eu acordo com a boca muito seca. Vou tentar um suco, um refri, não sei. Mas eu vou entrar nesse mercado aqui. A casa de batata. A gente tem mais cadeira. Acho que o mercado é caro. Eu estou no mercado caro. Eu nunca tinha entrado aqui. É muito caro. Vou andar normalmente. Vou andar normalmente só isso aqui. Uau. Muito bom. A vaga de idoso é a mesma. Deficiente. Vem ver, amor. A vaga de idoso e deficiente é a mesma. Quem chegar primeiro leva. Era aqui, olha. Era aqui, olha. Não, aqui também é o idoso e deficiente. É tudo. Eu fui entrar lá, amor. Tem meia dúzia de Danone. E é muito, muito caro. Muito caro mesmo. Tipo assim, um todinho que estava R$2,60. A gente paga R$1,00. Não é todinho, mas é. Ah, sim. Mas é um que mal. A gente está juntadinho é R$2,00. Eu falei assim, nossa. Não, não tem refri. Onde a gente vai? Meus amores, voltei. Só para explicar uma coisa. A gente ainda está entregando. A moto, amor. A gente está indo entregar currículos. Já entregamos bastante em todas. Olha como é ruim para falar. Em todas as agências. Daqui da cidade a gente já entregou. Agora a gente vai nas indústrias lá da estrada. Usar diavola Govê. Isso vai achar. Ela não é bemmasıостosa. Já voltei. O Edu também foi lá entregar um currículo. Dele e do Kevin. Pronto, peguei um, olha o que eu achei de morango, mas um em R$99,00, só que foi R$1,00, tá vendo, de marca, naquele mercado lá, nem todinho, tava R$2,60,00, aqui nas American Express, só tinha um, amor, ia pegar pra você, mas é soja, sabor, ah, eu gosto de soja, essa bolacha aqui, ó, tava em R$99,00, essa vai vencer dia 31 de julho, então tem dois meses, R$1,99,00, eu devia ter pegado mais, né, aí peguei essa de queijo, que, essa vai vencer mais rápida, essa vai vencer dia 9,00, daqui um mês, mais ou menos, não, né, meio, um mês, uns 20 dias, tava R$5,99,00, A Hershey estava R$4,99,00, por causa de R$1,00, eu peguei esse daqui, e vem mais também, porque a Hershey vem sempre R$10,00, e foi só. E as moedinhas do cofre, o cara ficou todo feliz, contente, quando veio eu sacando um monte de moedinha de R$0,50,00, tipo, eu aceito. Então, é isso, gente, Salvei o dia dele com um monte de moedinha, eles gostam, né, E, então, é isso, vamos lá no No Deliver, né, Não, primeiro vamos ir aqui no Randolpho, Depois, nós passamos no pátio. Mas faz o que ganho no Randolpho por último, que ele já ia pra casa? Tá bom. Tô aqui, esperando o Edu, Ele foi lá no pátio, Vou entregar o currículo, mas ali demora pra caramba, então, nem sei que hora que eu vou voltar pra casa. Eu tô no carro, Tô com sono, bastante sono. É, gente, eu ia vender meu iPhone hoje de manhã, Tem uma mulher que tá me enrolando desde semana passada, Ela perguntou do iPhone todo, eu mostrei a nota fiscal, tudo. Aí ela sumiu, Aí ela apareceu ontem dizendo se eu fazia tanto. Eu falei, beleza, faço, você vai me buscar quando? Ah, amanhã, que seria hoje. Eu falei, tá bom, mãe. Aí lá onde a gente vai se encontrar? Eu falei, você pode vir na minha casa, é seguro pra você, é seguro pra mim, Porque eu, aí você vai saber onde eu moro, né? Então, como o meu iPhone é semi-novo, Estou vendendo mais pela necessidade, É... Eu falei, vem na minha casa, que é mais seguro pra você. Aí ela falou assim, ah, tá bom, mas eu, meu marido, Vou ver se meu marido vai buscar de manhã, ela é daqui da cidade vizinha, de Salto. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, só que você me avisa antes, porque eu tenho que formatar, E demora, demora mais de uma hora pra formatar um iPhone. Porque ele vai fazer backup, depois ele vai fazer atualização do sistema, E depois que ele vai restaurar... É... Aí eu falei, você me avisa, porque eu tenho que restaurar ele, né? Porque tá com meus dados, todas essas coisas. Aí a mulher falou, tá bom. Aí depois ela falou assim, ah, eu acho melhor a gente fazer uma transferência. Qual é o seu banco? Aí eu falei, meu banco é tal, da Caixa, né? Aí lá, porque eu não gosto de andar com muito dinheiro. Eu falei assim, olha, quando eu fui comprar ele, Eu comprei em Campinas, né? No Shopping Guatemi. Eu levei todo o dinheiro, eu paguei ele à vista, Então eu levei o dinheiro em espécie, né? Sei que é arriscado, mas eu levei. Então eu fui com o dinheiro na bolsa e fui. Aí eu falei pra ela, eu prefiro que você traga um dinheiro. Porque é que nem o Eduardo falou, ela pode simplesmente falar que transferência... Nós já passamos por isso uma vez. A pessoa fingiu que depositou, Colocou o envelope com o valor E mandou comprovante pra mim, só que o envelope tava vazio. E queria porque queria que eu enviasse o iPhone. Não foi esse o iPhone, foi o Plus. Aí eu falei assim, não, eu vou esperar compensar. Eu vou esperar compensar, não. Eu vou esperar cair na conta. Só vou enviar depois que cair na conta. Não, mas e é que eu depositei que eu tô com pressa? Eu falei, então tá, se você tá com pressa, Eu fico que você fosse na boca do caixa e depositasse. Agora você não depositou envelope e quer Que eu envio o iPhone pra você assim? Aí eu sei que, claro, que não caiu dinheiro nenhum, Porque o envelope era vazio. E o Edu já trabalhou mais de 10 anos, décadas, em banco. E sabe como é que é? Aí a pessoa sumiu. Porque é um aparelho de 3 mil reais, né gente? Então, o que não falta é gente querendo dar o golpe. Aí quando é hoje, a mulher não apareceu. Não, aí ontem eu falei pra ela que eu preferia que ela trouxesse em dinheiro. Aí ela, é... Aí não apareceu mais, não respondeu mais, sumiu. Eu só sei que ela não me bloqueou, porque eu ainda tô vendo a foto dela. Mas... É complicado, viu? É complicado. E aqui eu tô esperando o Edu, Já daqui uma hora eu tenho que buscar o Nicola na escola, Que já vai dar meio dia. E eu vou... Pra casa. Seja pra comprar pela internet, Eu gosto de ir no shopping e fuçar. Sabe? Você vai lá, fuça, E decide qual você quer. Às vezes até acha alguma promoção. Quando a gente foi comprar o Moto G Play do Du, Tava 850. Na internet tava 650. Uma diferença bem gritante. Então a gente acabou comprando pela internet. Mas a gente mexeu nele no shopping. E tava em promoção o Moto G 5 Plus. Eu acho que ele tava 1299. Tinha um no armarinho, No Magazine Luiza, Que tava 990. E eu não sei qual que era. E eu tava contando que essa mulher fosse vir buscar o iPhone. Porque aí eu já ia atrás do Moto G, né? Pra continuar vlogando pra vocês. Porque a minha câmera, ela só tem um cartãozinho de 4GB. E eu não gosto muito de filmar com a câmera. Porque eu não fico me vendo. Então eu não sei se tá num ângulo bom, se não tá. Então é isso, gente. O Edu tá ali. Já é 11h20. Já tem que buscar o Nicolas. E eu acho que eu vou lá dentro ver. Meus amores, eu tô com 1% de bateria. A bateria do iPhone é o único defeito que tem nesse celular. É essa bateria. Porque a minha eu carreguei 100%. E comecei a usar 8 horas da manhã. E já acabou. Agora é meio dia. Nem meio dia é e já acabou. A bateria do Moto G do Edu. Que também foi carregada 100%. Agora tá com 90%. Ou seja, gastou só 10%. E ele ainda usou, né? Ficou jogando tudo. Isso é uma das coisas que me incomoda bastante. Então chegar aí no caso, eu vou colocar pra carregar e vou parar. Oi, meus amores. Bem com vocês. Deixa eu fechar só se vocês vão ouvir. Estamos indo para o balé da Camille. Jesler. Ainda tô presa no balé. Você tava no ano passado, né? No ano passado ela fazia balé. Esse ano é jazz. Olha todo mundo lá na frente. Ai, gente. Eu falei gente que a Jordana me deu. Ah, é? Teve uma colega da Rode Cláss que deu um... Dois... Como é que é o nome disso? Choker. Choker? Choker. A mãe já tá falando muito mal. Ainda vai fazer aquela coisa de Choker. É, existe Choker aí. Me deu um também que vai aqui. E aí eu tenho aqui assim... É muito bonito. Você não quer me emprestar uma? Olha a menina da igreja. Tá selva. Então, gente. E aí estamos indo no jazz. Hoje vai ter alongamento com as mães. Por causa do dia das mães. É porque algumas mães não podem fazer, né? Tipo... Exercício, levantar a perna, assim, né? Aí fica... Ai, ai, ai. Qualquer problema, né? A culpa é deles. Então, só alongamento que é mais leve, assim. Elas podem fazer. Então. E aí, minha gente. É, minha mãe vai fazer. Eu vou fazer. Porque alongamento eu posso. Alguns tipos de alongamento. Mas eu não vou ficar muito. Alongamento é o melhor que eu. É um milhão. Será que eu consigo gravar? Vou tentar gravar alguma coisa. Vai, 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 minha mãe lá. Então, gente. Tá aqui. Gente, eu falei pra vocês que eu tava com sono. E eu coloquei o celular pra carregar. E realmente eu deitei. E cochilei. Gostoso. Eu também. Umas duas horas. Não. Mas tem que eu não faço isso. Sei lá. Acho que é mais um cansaço mental do que fiz. E depois eu tenho que sair correndo aí do balé. Jazz. Jazz. Porque eu tenho consultas quatro horas. E aí, você vai ficar na terra. Vamos lá. 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 Música Para ser atendida pela médica Atrasada, cheguei em 3 minutos 3, atrasada Eu acabei de ver ela, ela é uma morezinha, gente Pensa numa pessoa fofa É minha médica Ai, tô aqui tomando Gente, tô mega atrasada pra buscar a Camila Eu deixei a Camila lá no Jazz E vim com o carro pra cá Que eu tinha com o seu seguinte Chegou uma paciente dela lá agora Deus meu A mulher gritava Eu não tô boa Eu doida pra ver, né Quando eu fui ver Ela tava com o companheiro dela O companheiro tava de um lado, né E ela tava com tudo cortado Ai é onde eu vi que eu tô boa Graças a Deus, perto de muita gente Eu tô bem Então Deu uma boa estabilizada agora Ela mandou suspender um Porque eu estava com tremores Tava tremendo demais Tremores, voltei Gente, aconteceu tanta coisa Já fui na médica Esqueci a guia Voltei pra casa O Edu me mostrou a guia A gente levou de volta na médica Ela só vai devolver na quinta Agora Estou eu de roupão Amores Eu voltei Cara, como a água tava Eu saí na frente do Dudu Deixa eu ver que tava quentinho, né Fala aí Gente A água estava gelada Olha a minha mão A situação da minha mão Deixa eu apagar um pouquinho Pro Edu sair com o carro Estou escutando a ministração Da bispa Sônia Hernandes A gente era dessa igreja Fomos dessa igreja por alguns anos Foi muito bom Foi um dos melhores anos Na nossa vida A gente só saiu mesmo Quando houve aquele escândalo deles Que eles foram pegos com dinheiro na cueca E aquela coisa toda Aí a gente acabou saindo Voltando pra congregação cristã no Brasil Onde ficamos mais Mais uns dez anos Dez não, né, amor? Ux, que isso? A Camila tinha um ano Então foi em 2004 Que voltamos pra congregação E ficamos até 2010 2010 a gente saiu de novo E aí a gente procurou uma igreja batista E fomos tentando nos encontrar Em todas as igrejas que passamos Foi só bênção Então eu ainda gosto muito de ouvir Os louvores do Renancer Praise E principalmente as ministrações da bispa Eu gosto mais das ministrações da bispa Do que do apóstolo Estevam Mas eu escuto também Se estiver passando ele Então por fim vou fechar esse vlog Faz uns três, quatro dias Que eu não como comida Só besteira E o Edu tá puxando a minha orelha Pra mim comer Porque senão eu vou ficar com anemia de novo E aí chegando em casa eu vou comer Arroz, feijão Uma saladinha de tomate E um pedacinho de carne E aí amanhã eu volto com o vlog Vou também desligar pra poder pôr o cinto Porque eu estou cinto Dá tchau, amor Nossa, amor Deixa eu... Aqui, ó Desculpa Fala só tchau Tchau, tchau Tem que desligar essa luz Senão ele não consegue dirigir É só a minha que pode ficar acesa Gente, tchau E até amanhã Beijo